Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e nestes últimos vídeos eu tenho optado por responder de forma clara e objetiva às perguntas que com mais frequência me são colocadas. E uma das perguntas que recebo com muita regularidade está relacionada com os atos da vida civil, isto é, o casamento, o divórcio, o óbito. Muitas pessoas querem saber se têm que registrar esses atos da vida civil, quer de si próprios, isto é, aqueles que já são portugueses, querem saber se têm que registrar o seu casamento, querem saber se têm que rever e confirmar o divórcio em Portugal. Em Portugal o registro do divórcio é feito através de uma ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira que no Brasil se designa de homologação. E querem saber também se no que diz respeito aos seus ascendentes, antes de requererem nacionalidade portuguesa, se têm também que homologar o divórcio do pai ou da mãe, o casamento dos avós, o óbito. E eu começo por dizer o seguinte, os atos da vida civil em Portugal são obrigatórios. Portugal, tal como o Brasil, estabelece algumas regras, algumas leis e determina então a lei portuguesa que os atos da vida civil são de registro obrigatório. No entanto, não quer isto dizer que, em alguns dos casos, nós não possamos ter sucesso no processo de nacionalidade dos descendentes sem que registemos o casamento e homologuemos o divórcio. Tudo isto terá de ser avaliado caso a caso. Nós, no nosso escritório, e quem trabalha connosco sabe disso, nós, antes de aceitarmos um processo, analisamos documentos. Nós analisamos todos os documentos para todas as etapas por forma a avaliarmos se o processo tem viabilidade. E só os processos que têm viabilidade são por nós trabalhados e aceitos. Ok? Portanto, os processos que não têm viabilidade nós não os aceitamos. E então dizia eu que, mediante a avaliação do caso, mediante a análise dos documentos é que nós saberemos se, em cada caso concreto, é imprescindível ou não registarmos o casamento e homologarmos o divórcio. Está bem? Portanto, fiquem com esta indicação. Os atos da vida civil, como disse, são de registro obrigatório. No entanto, não quer isto dizer, como também já disse, que, em alguns dos casos, nós não possamos ter sucesso nos processos de nacionalidade dos descendentes sem que registemos, então, os casamentos anteriores, os casamentos do pai e dos avós e, havendo divórcio, não homologamos, então, esse divórcio em Portugal. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, deixem um comentário, partilhem o vídeo com os vossos amigos, subscrevam o canal e ativem as notificações no sininho. Muito obrigado a todos. Até breve.